Bom dia, caralho! Aqui ó, ó, ali ó, o buraquinho é cheinho, tá? Tá cheinho pela boca ali, ok? Tá cheinho pela boca! Tá na proa lá também, ó, carregado, tá o rapaz safando ali, ó. É mais um peixinho, o negão mais lindo, com uma barra, safar o restinho, câmbio, com uma barra, tinha chegado lá, olha aqui lá, olha ele, tá ligado! E aí